A Globo não se ajuda quando se trata da Fórmula 1 ultimamente, afinal, primeiro eles praticamente anunciaram que a categoria seria transmitida no canal em 2025, e depois tomaram uma rasteira com a Band mantendo as corridas por lá. Alguns dias depois, uma repórter parabenizou Oscar Piastre durante a coletiva de imprensa do GP do Brasil por sua vitória na corrida sprint, porém quem venceu a corrida foi Norris, com Piastre tendo que deixar seu companheiro de equipe ultrapassar na reta final, deixando um climão na sala. E agora, nessa quarta-feira, o site Globosport.com tentou ser rápido em anunciar que Gabriel Bortoleto foi contratado pela Sauber e será piloto da Fórmula 1 no ano que vem, mas acabou cometendo um pequeno erro, simplesmente errando o nome do piloto. E ao invés de Gabriel Bortoleto, a notícia afirmava que Daniel Bortoleto chegou à Fórmula 1. Poucos segundos depois, eles corrigiram um erro, mas as notificações já tinham sido enviadas e o pessoal não perdeu tempo para tirar prints e divulgar essa bobeira da Globos em suas redes sociais. Bom, me conte nos comentários, bobeira aceitável ou estão precisando dar um pouco mais de atenção nesse trabalho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.